Sim, alô, estou ligando, meu amor, aqui do povo Sim, alô, estou ligando, meu amor, aqui do povo Estou ligando de dentro do avião Tô com uma grande emoção de tão alto que nós tá Tá tudo bem, a viagem sempre demora Tudo de nossa senhora que nós vamos chegar É muito longe, a viagem sempre demora um pouco Mas já tô ficando louco com o mandado de chegar Sim, alô, estou ligando, meu amor, aqui do povo Sim, alô, estou ligando, meu amor, aqui do povo Estou ligando só pra falar pra você Não fico preocupada, você tem que entender É muito longe, a viagem sempre demora um pouco Espero no aeroporto, tô doido para te ver Sim, alô, estou ligando, meu amor, aqui do povo Sim, alô, estou ligando, meu amor, aqui do povo Estou ligando de dentro do avião Estou com uma grande emoção de tão alto que nós tá Tá tudo bem, a viagem sempre demora Tudo de nossa senhora que nós vamos chegar É muito longe, a viagem demora um pouco Mas já tô ficando é louco com o mandado de chegar Sim, alô Sim, alô